E aí Brabitos, bora que bora, então hoje eu tô aqui no funil, mano, funil do Lipão, galera, criado por mim, beleza? Pra quem não sabe, a gente tem que derrubar todos os azuis, mano, a gente tá com o Duny laranjinha show, a gente tem que mandar os azulzinhos pra vala, mano, e quem cair ali no oco perde, entendeu, galera? Então bora que bora, muito obrigado a todo mundo que tá ajudando aí nos vídeos, o feedback tá muito interessante, mano, obrigado mesmo aí, galera. Então bora mandar o tufão aqui, rapaz, eu deixei o caminhão com pouquinha vida, ou seja, se bater muito o caminhão, F, galera, ele vai explodir, tá ligado? Caraca, Lipão, meu avó de Fusca, mano, não, o Lipão me derrubou, ai meu Deus, quebra de asa, papi, ó lá, ligando a quebra de asa, caraca, mano, achei que ia pra vala agora. Eu tô meio gripadinho, mas nada que atrapalhe muito, entendeu, já tô bem melhor, galera. Bora que bora, meu irmão, volta. Aê, rapaz, eu deixei bem inclinadão, galera, pra ficar mais brabito. Deixa o like brabito aí, a meta é um like. Granulado. Ai, será que é sujo? Aqui eu vou tacar. Tem molotov, galera, não sei se eu já tinha falado, tô meio bugado, mas bora, rapaz. O louco, bicho, caraca. Vou derrubar esse corno aqui, rapaz. O louco, derrubaram o meu amiguinho, mano. Corta aqui, safado. Aí, errei, mano. Aí, ó. Foi pra vala, rapaz, eu não fiz nada, né, mas você tá maluco? Nossa, todo mundo da minha equipe foi pra vala, mano. Opa. Ó, o Ronaldinho Gaúcho, mano, tem que mandar o de Braudino. Nossa, só eu tô aqui, mano. Vaca leiteira, rapaz. E agora, Giovanni, vou ter que carregar, mano. Vou ter que carregar aqui, rapaz, confia. Tem eu e mais, só eu, na verdade, da minha equipe. Eita. Vorta, papi, confia. Aê, rapaz. Aê, aê, aê. Aê, vagalume quase, mano. Tem que mandar o Ronaldinho aqui, mano. Caraca, mano, tá coçando minha sobrancelha. Aê, meu Deus do céu. Já era, galera. Aqui não, rapaz, receba que aqui é Eurotruck Simulator. Ai, socorro. Tô vendo a jabiraca, mano. Voltei, galera. Então, bora que bora. Agora eu estou aqui na equipe azul. Beleza? E eu tô em ritmo de copa. Olha aqui, ó. Eu tô gravando esse vídeo perto da copa. Então, dá-lhe que dó, né, galera. Caminhãozinho azul pra nós. Mano, esse funil ficou muito top, galera. A gente perdeu. Mas confia que... Né? Dá bom, rapaz. Olha, o cara já tá caindo. Eu vou dar um soco nele, mano. Na verdade, eu vou pegar ele por aqui. Aí, caraca. Bem tranquilo, rapaz. Outro aqui, ó. Eu vou até ajudar, mano. Ele ia cair. Aí. Tomei na jabiraca, mano. Burro. Bora fazer um react do Lipão aqui, galera. Minha vó de fusca. Ó, dois contra um, mano. O cara tá furando o Lipão, galera. Ué, lagou, mano. Ih, rapaz. Furaram o Lipão, galera. F Lipão, galera. Só que não. Vai lá, Lipão, boa. Caraca, mano. Caraca, Lipão, brabito, mano. Boa. Lipão mandou tufão ali, galera. O maluco é brabo. Ó, os caras tão furando o Lipão, mano. Coitado do Lipão, velho. Aí, boa, Lipão. Taca fogo nele, rapaz. Ih, tá pegando fogo, bicho. Lascou, galera. Trinta pessoas contra o Lipão, mano. Você tá maluco? Ó, os caras indo pra vala. Que rapaz. Vai, Lipão, boa. O Lipão ficou, mano. Ó, o Lipão tá mitando, galera. O Lipão tá como? Deixa eu ver. Ó. Tem dois contra um aqui, mano. Confia, velho. Não, três contra um. Roda ele, Lipão. Fura, mano. Fura, fura, fura. Caraca. O Lipão tá assim. Roda. O cara caindo sozinho. Vai, ó. O cara caiu, mano. Boa, rapaz. Ó o cara usando um ladrão lá. Caiu no buraco, rapaz. Foi pra vala. O cara saiu do carro, mano. Ubisoft? Atropela ele, Lipão. As ideias do cara, mano. Por que ele saiu, mano? Não sei, velho. Será que tava pegando fogo o caminhão dele? O Lipão mitou, mano. Tinha um monte de pessoa contra o Lipão. Dois mil anos depois. O cara fica desviando. Bananilton. Bananilton. Toma. Ih, rapaz. Fusando um mal ladrão, né, safado? Mas não deu certo, não. Então, galera, o Lipão quase mitou, mano. Tá ligado? Ele mitou, mas não conseguiu ganhar, mano. Mas foi ótimo. Então, bora pra próxima rodada. Receba. Partiu, galera. Então, dá ele que dole. O Lipão mitou, mano. Ele tinha derrubado cinco, mano. Aí é brabito, então... Agora é a nossa vez de imitar, mano. Se a gente perder, perdemos. Fica camperando um pouquinho aqui. E agora eu vou pra guerra. Não, de novo não, mano. Eu ganhei rapidinho, mano. Não deu certo minha estratégia, mano. Aí, galera. Agora sim, mano. O cara aqui, ó. Jogou o fio do fino e aparentemente a gente vai ganhar, mano. Brabito. Então, bora pra próxima rodada. Voltei, galera. Então, bora que bora, rapaz. Aí, ó. O meu time jogou o fio do fino naquela hora que ganhamos. Agora a gente tem que ganhar duas vezes pra ganhar. Literalmente. Os caras vão furar ele. Não fura ele, não. Aí, eu salvei, mano. Você tá maluco, entendeu? Se fica com uma pessoa a menos, já era, mano. Nossa, eu noobei pra caraca naquelas rodadas. Vamos ativar o hack aqui, mano. Antigamente, mano, o Lipão chamava bastante esse serviço. Ah, mano. Sai fora que vai me rodar no começo. Ah, não, mano. Minha avó de fusca, rapaz. E mandar o tufão de ré ali, mano. Ih, o que eu tava falando? Tipo, o Lipão, quando eu era da Xbox, ele chamava esse serviço aqui, mano. Me marcou bastante. Ah, mano. Você tá atirando, velho. Nossa, galera. Nossa, olha a manobra que eu lancei. Você tá maluco? Vamos lá, papi. Os caras estão me seguindo aqui, mano. Vai cagar, rapaz. Não. Não, Lipão. Minha avó de fusca, mano. Eu fiz uma quebradeada. Acho que o Lipão caiu, velho. Ih, rapaz. Caiu. Tentei ajudar ele, mas não deu boa, galera. Vamos que... Toma, rapaz. Não, o que é isso aí, time? Mano, olha o que o time fez, mano. Minha avó de fusca. Derruba ele. Ah, mano. Vai, calei. Tira aquela fila da... E, galera, o cara vai pro x1 aqui, mano. Mas se ele sobrevivesse, a gente ganhava, mano. Aí, ó. Falei. Receba. Achei que os caras iam tirar x1, mas não tirou, mano. Aí sim, mano. Voltei, galera. Então, bora que bora, rapaz. Agora é a hora do tufão, mano. A gente tá empatado. Se a gente ganhar, ganhamos. Ah, vai mesmo? Eu tô jogando minha avó de fusca. Mas vamos lá. Confia, mano. Acaba quando termina, né, mano? Mano, eu não vou ficar aqui, não, rapaz. Que os caras é tudo safado. Vou dar o Ronaldinho nos caras, mano. Aqui, ó. Já vai cair um ali. Vai cair ali. Ó lá. Caiu. O cara salvou. Tá salvando, mano? Aí. Derruba. Não, 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 não. Derruba, mano. Vamos lá, galera. Aí, ó. Caiu, rapaz. Receba. Um, pelo menos, eu ajudei a derrubar, mano. Bora que bora, mano. Naquele pique. Vamos lá, mano. A última rodada é a rodada da mitada, papi. Vou atacar molotov nesse cara aqui, mano. Quer ver? Nossa, vai rodar meu amiguinho. Ele não é nito. Calma, 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 calma. O cara tá caindo ali, mano. Vamos dar uma ajudinha pra derrubar ele. Isso aí, rapaz. Dá um soco. Agora sim, mano. Agora é a hora do tufão, meu peixe. Agora nós vamos imitar aqui, ó. Opa, trollei. KKK. Vamos lá, mano. Essa plataforma ficou muito bonita, né, mano? Cadê o azulzinho? Olha, só tem dois azuis, mano. Cinco. Vou na contramão, galera. Ai. Meu Deus, cara. Olha, os caras tá caindo, mano. Breliza. Mano, vou rodar. Tô nem aí, mandei o tufão, velho. O cara não caiu, rapaz. Cagão sem exceção, mano. Vorta aqui, safado, que eu vou mandar o tufão, mano. Vorta aqui, vorta aqui, meu cumpadi. Ih, rapaz, o cara tá ficando correndo mais que uma... Ai. O cara vai cair, mano. Eu vou na cola dele, ó, mano. Vou na cola dele, vou na cola dele. Vorta aqui, safado, que eu vou mandar o tufão, velho. O luco. Fica na contramão, mano. Um tiro aqui, ó. Aí, mano. O cara não caiu, velho. Tá afuado. Ué. Achei que ele tava parado. Boa! Aí sim, mano. Olha lá, deu o tufão. Confia, meu cumpadi. Toma, rapaz. Vou até atacar uma molotov nele. Receba. Aí sim, mano. Agora jogamos o fino do Bino, mano. Agora sim, meu cumpadi. Que não vai dar o quê, rapaz? Então dá liquidole, meu cumpadi. Ó, ganhamos. Então, galera. Esse foi o vídeo. Muito obrigado a todos que assistiu. Brabitamente. Essa foi a gameplay com o Lipão. Se vocês quiserem mais, deixem nos comentários. Então, falou. Opa, o vídeo ainda não acabou. Muito obrigado ao Johnny Mods Games, que é o membro do canal. Aí sim, mano. Você me ajuda a trazer a qualidade mais brabita. Se você quiser ajudar o canal, vire membro aí do canal também pra ajudar nós, né? Granola. Aqui, galera. Por exemplo, no último vídeo. Você clica no vídeo. Espero o anúncio acabar, né, mano? Aqui, galera. Na parte de vídeo tem o Valeu. Me ajuda bastante, galera. É como se fosse uma doação, assim. Dá pra ser R$1,99, assim. Valor bem baratinho, galera. Me ajuda bastante o canal pra continuar, né, mano? Trazendo. Pra aumentar a qualidade, né, galera? Com a doação de vocês aí. Beleza? Com o novo projeto que é postar só vídeos aqui no canal, né, galera? Beleza? Então, muito obrigado a todos que assistiu. Valeu aí. Esse vídeo foi editado com um decoração pra vocês aí. Então, brabitamente. Se vocês quiserem mais gameplay com o Lipão, fala comigo, bebê. Pararão. Querido. 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 É dor, né? Tchau. 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 Tchau.